Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, fim de semana violento no Vale do Mucuri, homem morre baleado no bairro Teófilo Rocha, em Teoflotone. Polícia diz que houve confronto. Perigo nas rodovias da região, três veículos batem e interditam um trecho da BR-116 na região nordeste mineira. Por esse e outros motivos, o Hospital Municipal mobilizado por campanha de doação de sangue. E em uma cidade do Vale do Aço, gestantes poderão buscar atendimento mais perto de casa com a inauguração de uma maternidade dentro de um hospital. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br. MG Record